Bom dia, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza? Onde é que eu tô pessoal? E que dia é hoje? O que é que estamos fazendo aqui? São, faltam cinco minutos para uma da tarde, às 13 horas famosas. Onde é que eu tô? O BR-304, aqui em sentido natal, certo? Mais um vídeo, esse é o segundo vídeo, ou esse vai ser o primeiro vídeo, não sei. Essa semana eu vou colocar dois vídeos no meio de semana, então acho que esse vai ser o primeiro. Acho que eu vou colocar esse agora para o primeiro, hoje, ainda hoje, subir esse vídeo aí para vocês. Tá bom pessoal? BR-304 aí para vocês. Estou retornando aqui de uma entrega, então hoje o dia vai ser assim, dois vídeos. Já fiz um vídeo hoje também. Esse eu acho que eu vou colocar primeiro, porque hoje eu tô falando a respeito disso, né pessoal? Beleza? Então assim, um abração para os novos inscritos que estão chegando, inscritos amigos, os que já são inscritos, né? Para vocês aí, um abração no coração de todo mundo, tá bom? Quem já é inscrito, que já faz parte desse grupo de amigos, também recebo esse abraço, esse carinho no coração de todos vocês, tá bom? Bom, tô aqui pela BR-304, hoje é dia 25 de novembro de 2020, e muito calor, muito calor mesmo, aqui nessa região de Natal, metropolitana, né? Tá bom? Tô aqui na área industrial de Macaíba e Panamirim, né? Na BR-304, aqui chama-se Distrito Industrial, muitas fábricas, e a fábrica da Estepol, água mineral, polpa de frutas, suco, sorvete, enfim. Aqui, fábrica da Nutritay, bastante fábricas aqui, pessoal. É um complexo industrial, tá bom? Bom, pessoal, estamos aqui, por cá, hoje é um vídeo aqui de estrada, né? Para vocês, e aí eu quero deixar para vocês isso aí, vídeo de estrada ou vídeo de cidade? O que é que vocês preferem? Ou os dois? Comenta aí, fala aí no canal, fala aí, aqui embaixo, aqui nos comentários. Coloca aí, você prefere vídeo de estrada, vídeo da cidade, de Natal, da cidade, ou os dois? Robson, eu quero só Natal e região metropolitana, só cidade. Não, eu quero BR também, estrada e cidade. Não, eu quero só BR. Tá bom? Comenta aí, ajuda a gente aí a melhorar o canal. A gente quer chegar aí, vamos, junta aí os mil. Vamos em busca dos mil inscritos. Falei no vídeo anterior aí, no outro vídeo do final de semana, né? Estava em busca desses mil inscritos aí, é essa a meta aí. Tá bom? Pessoal, é... Falar um pouquinho, a gente está se aproximando aqui da cidade de Panamirim. Falar um pouquinho sobre metas e projetos. Metas e projetos, né? Falando em metas, eu estou por cá e conversar um pouquinho com vocês de um projeto que a gente está querendo colocar em prática aí, né, para 2021. Primeiro, pedir muito a Deus saúde, né? Que a coluna deles esteja bem, né? Que eles façam um tratamento legal. Esteja bem, né? Para poder colocar em prática aí esse nosso projeto de vida, né? A gente tem um projeto aí de ir além, né? Começar a gravar vídeos na estrada também. Isso que eu estou perguntando a vocês. Por quê? Porque a gente trabalha com carro pequeno, a gente quer fazer algumas modificações, né? Recebemos algumas propostas aí, para a gente começar a sair um pouco de Natal, através do meu trabalho, né? Do que eu faço, né? E pedir a Deus saúde, né? Para a gente poder colocar isso aí em prática, né? E estar pensando aí em adquirir aí um veículo maior, né? Um veículo, não vou, fica aí, vamos deixar aí na interrogação, o que é um veículo? Bom, é um veículo maior, né? Para a gente poder aí encarar a estrada, né? Óbvio, se você está querendo entrar no grupo aí dos caminhoneiros, não, quem sabe, né? Fica a dúvida aí, né? Quem sabe, né? Vamos, estamos pensando o que fazer aí para 2021, né? Primeiro, vamos pedir saúde, né? Para a gente poder encerrar esse ano aí, né, pessoal? Tão difícil, né? Então, falar um pouquinho, eu estou falando com vocês, assim, é da minha vontade, da minha expectativa desse projeto novo aí de vida para a gente aí em 2021, né? Que a gente tem que estar sempre buscando projetos novos, como diz o meu amigo Kiko Bonese. Tem que estar sempre ousando os desafios, né? Então, está pintando aí a possibilidade desse desafio para mim, né? E aí a gente vai ver como é que a gente vai ver, né? O que a gente vai fazer aí eu conto com vocês também aí, né? Comenta aí, fala aí. Por isso que eu perguntei. Filho de cidade, filho de BR, os dois, o que é que vocês acham aí, né? Tá bom? Então, estamos aqui, agora já é BR-101, partindo ali do viaduto que nós passamos ali, o viaduto de Parnamirim. Estou aqui na BR-101, sentindo o Natal, estou na cidade de Parnamirim. Parque Industrial é o bairro, à esquerda é Maús, é o bairro à direita, mas na verdade, na verdade, tudo aqui é bairro, é Maús, é Maús. Eu moro aqui à esquerda, pessoal, moro aqui na entrada de Natal, né? Estou passando aqui em frente praticamente de casa, né? Mas eu vou aqui a Natal, mais próximo do centro, tá bom? E terminando aqui daqui a pouco, o Tamu não pode ser longo esse vídeo, é mais um vídeo aí. Para a semana vão ser dois, né? Vamos botar dois vídeos essa semana. Avisando aí, final de semana, se Deus assim nos permitir, voltamos com a série Região Metropolitana de Natal e vamos gravar a cidade de Veracruz, tá bom? Cidade de Monte Alegre e a cidade de Veracruz, cidades da região metropolitana de Natal, tá bom? Quem é de Veracruz e Monte Alegre, fica aí ligado, vou passar por lá, hein? Tá bom? Então, um abração para todo mundo. Estamos chegando aqui, vamos cruzar aqui o limite de município Natal, Panamirim Natal, tá bom? Encerrar o vídeo, abração, beijão no coração de todos os nossos inscritos, amigos, amigos inscritos. Salmo 23, pessoal, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tá bom? Vamos cruzar aqui o limite de município. Esse vídeo vai hoje ainda e amanhã vamos colocar outro. Valeu, fica com Deus. Valeu, fica com Deus.